De quanto é a carga tributária brasileira? Reza a lenda de que o brasileiro trabalha até junho de todos os anos, ou por volta de 150 dias, apenas para pagar impostos. Mas será que é só isso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. E aí, você sabe qual é o valor da carga tributária brasileira? Quanto de todas as suas entradas vão para o bolso do aparato estatal? O senso comum, ou a informação que você vai encontrar se você pesquisar no Google, for na Wikipédia, falar ou perguntar para alguém entendido no assunto, é que a carga tributária brasileira gira em torno dos 35%. Mas será que é isso mesmo? Vamos fazer uma experiência aqui. Suponhamos que você seja um empresário. Você vai fazer o balanço da sua empresa, coloca tudo lá na planilha, e vê que todos os meses sobram 2 mil papeizinhos coloridos. Aí você pensa em dar um destino aí para esse dinheiro, e resolve que vai alocar esses 2 mil para contratar um funcionário. Só que você não pode pagar esses 2 mil diretamente, como salário para o seu funcionário. De 40% a 70% desse valor vai ter que ser gasto com encargos trabalhistas, que são impostos pela máfia estatal. Então de 2 mil reais, tirando o mínimo de 40%, o funcionário vai receber 1.200 de salário. Sendo muito otimista, né? Ou seja, antes mesmo de receber o dinheiro, pelo menos 40% já foi para a máfia. Mas a carga tributária é 35%, não é? Calma, que está só começando. O funcionário recebeu 1.200. Agora chegou a vez dele gastar. Aí você já sabe, né? Tem imposto embutido em tudo que você compra. E novamente, esse imposto em torno de 40%. Tira mais 40% aí de 1.200, dá 720. Então aí a máfia já levou mais da metade dos 2 mil. Mas ainda não acabou, não. Tem mais bovino. Falamos apenas sobre os impostos diretos. Ainda tem os impostos indiretos. Você sabe que para produzir as coisas que você consome, em cada etapa da cadeia de produção é necessário energia, matérias-primas, mão de obra, transporte e outras coisas mais. E também são cobrados impostos sobre todas essas coisas. Como é que o produtor arruma dinheiro para arcar com esses custos? Vendendo o produto para você, horas bolas. Então é você quem paga tudo isso. Todos esses custos de produção saem do seu bolso. Eles estão embutidos no preço. O custo é repassado para você, inclusive o custo dos impostos. E é você quem paga. Se não houvesse impostos, eles não seriam repassados para o preço e os produtos seriam mais baratos. A gente viu que para comprar matéria-prima e para contratar mão de obra, o imposto é em torno de 40%. Então novamente, de 720, se tira mais 40%. Dá 432. Então dos 2 mil que você alocou, o funcionário ficou na realidade só com 432. O estado levou quase 80%. Fora os outros impostos, IPTU, IPVA, imposto de renda. No Brasil existem mais de 80 atributos diferentes para o senhor Bovino Gadoso pagar. Tá achando pouco? Então vamos incluir aí a inflação, que na prática também é um imposto. Também tem os custos de burocracia. Bom, não vamos esquecer disso. O famoso custo Brasil. É, os empresários têm que contratar contadores para atender todas as exigências burocráticas da máfia. E todos esses custos são repassados para os consumidores. No final, os impostos vão comer bem mais de 80% do que foi produzido pelo funcionário. E tem político que acha pouco e quer aumentar mais ainda os impostos. O estado não cobra o imposto suficiente para ele se manter. Ele cobra o máximo que ele acha que a população pode suportar sem se revoltar muito e sem morrer de fome. Então, meu amigo, esse funcionário aí é meio que um escravo, não é? E não é um escravo do patrão, não, de forma alguma, é escravo do estado. A máfia estatal rouba praticamente tudo e deixa só o suficiente para ele sobreviver. É a teoria do bandido estacionário. O bandido estacionário é um bandido mais sofisticado em relação ao bandido nômade. Mas o estado é mais sofisticado ainda. O bandido estacionário consegue fazer as vítimas se conformarem com a situação de serem sistematicamente saqueadas. Mas o estado vai além. Ele consegue fazer a vítima achar que essa pilhagem é útil e até necessária. Ele rouba quase tudo o que é produzido pela vítima e ela nem se dá conta do quanto é roubada. Muitos acham que se a carga tributária é 35%, significa que o estado só rouba 35% do que é produzido pela população, quando na verdade é muito mais. Mas de onde tiraram esses 35%? Não é 35% do que é produzido, é 35% do PIB. Mas PIB não é a quantidade de riqueza produzida pelo país? Não, não é isso que é o PIB. O PIB é uma fraude. O PIB é uma grande falácia internacional. E, portanto, todas as outras medidas baseadas no PIB também são falaciosas, como a carga tributária, que tem como único objetivo ludibriar as pessoas para serem mais complacentes com o roubo estatal. Vamos lá. O PIB é calculado pela seguinte fórmula. PIB é igual a consumo, mais investimentos, mais o gasto do governo, mais as exportações, menos as importações. E a carga tributária é a arrecadação de impostos dividida pelo PIB. Vamos fazer mais uma experiência. Agora vamos supor que o Estado roube 100% do que você ganha. O seu salário é de R$ 100, e você compra um pedaço de papel, que é um recibo aí do pagamento de imposto de R$ 100. Como ficaria se colocar isso na fórmula do PIB? Esses seus R$ 100 entram onde na fórmula? Em consumo, né? Pagar imposto é consumo, né? Ora, não é gasto do governo, não é investimento, nem importação, nem exportação. Se em vez de recibo você comprasse um videogame, que mais de 70% do valor em imposto não seria consumo, A diferença é que em vez de 70% de imposto seria 100%. Vamos lá então. O consumo é 100. O Estado ia pegar esse 100 e ia gastar. Aí o gasto do governo ia ser de 100, né? O PIB ia ser 100 mais 100, 200. E a carga tributária? Ah, seria o seu 100 que o Estado arrecadou dividido pelo PIB de 200, ou seja, 50%. Ah, então se o Estado roubar tudo, a carga tributária é 50%. Que legal, hein? É 50% do PIB. Mas o povo não quer saber de porcaria de PIB. Ele quer saber quanto o Estado rouba dele. E ninguém fala a verdade, que o Estado rouba 80% do que ele produz. Se fosse 1%, já seria muito também. Ninguém tem que roubar nada de ninguém. O gado não tem que pedir para o fazendeiro chicotear aí mais devagar. Você tem que fazer o ladrão parar de lhe roubar. Vamos ver outro exemplo um pouco diferente. Sabia que imposto não é a única maneira do Estado arrecadar aí dinheiro? Além de roubar você, o Estado pode imprimir o próprio dinheiro. E é isso que se chama inflação. Apesar dos economistas adestrados pelo Estado empurrarem a ideia de que inflação é um simples aumento dos preços. Então, se além de pegar os seus 100 papeizinhos, o Estado imprimir outros 100, o gasto do governo agora seria 200. Ou seja, o PIB seria 100 mais 200, 300. Olha, inflação é bom. Imprimir dinheiro gera riqueza. Aumenta o PIB. Só que não, né? E a carga tributária seria o seu salário de 100 que o Estado arrecadou dividido por 300, que é o PIB. Ou seja, 33%. O Estado ainda está roubando tudo o que você tem. Mas a carga tributária é só 33%. E ainda tem outro meio utilizado pelo Estado para obter recursos. Tomar dinheiro emprestado em seu nome, sim, no seu nome, sem o seu consentimento. O Estado aí é tão fantástico que apesar de roubar quase tudo que 200 milhões de pessoas produzem e poder criar dinheiro do nada, ele ainda não consegue pagar as contas dele. Então ele vai pegar dinheiro emprestado, porque se endividar ainda mais é a melhor maneira de se resolver esse problema. Os parasitas estatais falam Meu amigo, me empresta uma grana aí que ano que vem eu vou aumentar mais os impostos e imprimir mais dinheiro e aí eu te pago. E quem investe no Tesouro responde Tá bom, Estado. Tome aqui esse dinheiro. Vai lá. Aponta fuzil na cara de todo mundo. Eu sei que isso não é problema para você. Faça o que você sabe fazer melhor. E depois você me devolve com juros. De modo que a criança, que nasce em banânia, já nasce devendo dezenas de milhares de reais. Então, se o governo roubar seus 100, imprimir 100 e pegar mais 100 emprestado, como fica? O PIB seria 100 mais 300, 400. E a carga tributária seria 100 dividido por 400. Ou seja, apenas 25%. Nossa, essa carga tributária está muito baixa. Só 25% tem que aumentar mais. Mas você já está dando tudo o que você tem para o Estado. Como aumentar mais? Que paradoxo, né? E aquela última parte da fórmula do PIB, as exportações menos as importações. É o que os economistas chamam de balança comercial. Eles somam as exportações e subtraem as importações. Ou seja, as exportações aumentam o PIB e as importações diminuem o PIB. Todo o comércio é uma troca voluntária. E toda troca voluntária gera riqueza e é benéfica para ambas as partes da transação. Não interessa de quem você está comprando, se é o seu vizinho ou se é um estrangeiro. Por que diabos comprar de um brasileiro é bom e comprar de um estrangeiro é ruim? Que conversa é essa? Para quem compra e para quem vende, dá na mesma. A justificativa que eles dão é que quando você importa, você está enviando as riquezas nacionais para fora do país. Caramba! A palavra importar significa trazer para dentro. Quando você importa, está mandando riqueza para fora. A riqueza para eles é o papelzinho colorido estrangeiro que você paga pelo produto. O produto que você importa não vale nada. E o que você exporta não é riqueza. Meu Deus! É incrível como milhões de economistas estudam isso. PIB, carga tributária, balança comercial e não se dão conta que é tudo uma palhaçada. O pior é que o povo, 7 bilhões de pessoas, acha mesmo que esses economistas sabem alguma coisa porque estudaram. E engolem toda essa baboseira. As faculdades de economia mainstream não ensinam realmente economia. Não ensinam porque se ensinassem economia de verdade, os alunos entenderiam que é impossível o Estado fazer alguma coisa boa e virariam anarquistas. O que aprendem é só o que falar para o povo para legitimar que o Estado faça o que quiser, para apelhar mais ainda a população. E não é apenas nos cursos de economia que isso acontece. Então, meu amigo, você percebeu que você é um escravo, que o Estado rouba praticamente tudo o que você produz e te convence que está fazendo um grande favor e que você ainda tem que agradecer, porque sem ele a sua vida não seria possível, quando na verdade a sua vida provavelmente só é mais difícil exatamente por causa dele. Essa é apenas uma fração muito pequena das lorotas que o Estado incute na mente da população. De agora em diante, pare de repetir que você paga metade do seu salário ou que você trabalha cinco meses para pagar impostos. Ao fazer isso, você está aliviando para o Estado, que rouba muito mais do que isso de toda a sociedade. Temos que denunciar as mentiras utilizadas pela máfia estatal para tentar alcançar o máximo de pessoas e abalar a sua legitimidade. Legitimidade é a única coisa que ainda sustenta essa máfia. No momento que as pessoas deixarem de acreditar no Estado, ele cairá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima. Tchau!